Saudações, vamos resumir o artigo do Big Surge que a gente discutiu sobre o estado real do conflito entre as forças semelhanas e do reino da fronteira. Bom, de modo geral, a gente tem que começar resumindo os estágios da batalha. Num primeiro estágio, que durou mais ou menos um mês, as tropas fronteiriças foram destruídas, dizimadas logo após a invasão do reino da fronteira pelos semelhanos. Certo? Foi um ataque devastador, mas cuidadoso para poupar o máximo possível de vidas. O reino da fronteira poderia ter desistido nessa fase, mas os impérios e pequenos reinos do oeste decidiram que seria diferente e, bom, começaram a fornecer armas e munições para o reino da fronteira. Quais armas e quais munições? Bom, a Ciméria, até o ano de 1991, pertencia a um grande país chamado A União, do qual o próprio reino da fronteira fazia parte. Quando a União terminou, as armas, equipamentos e munições do reino da fronteira ficaram nos antigos constituintes ou nos antigos aliados da União. Correto? Então foram essencialmente essas armas, bastante eficientes e modernizadas, que foram entregues às forças do reino da fronteira, que as usou com bastante habilidade, mas a superioridade de fogo da Ciméria era muito grande. Então, bom, deram com os burros na água ainda no outono. Podiam ter desistido. Até porque nessa fase as tropas cimerianas não estavam apenas nos zumbás, estavam em regiões mais ao oeste. Mas, enfim, nessa terceira fase, a União dos Impérios Ocidentais, o Otanistão, começou a fornecer arma deles próprios, ainda que não necessariamente muito moderna, e dinheiro em grande quantidade para fazer com que o reino da fronteira continuasse a sua luta contra os cimerianos. O resultado foi o que eles reconheciam, a derrota. Então, essa terceira fase está terminando. Quando terminar os conflitos em torno da cidade de Artemiovsk, e ela e todos os zumbás e áreas próximas forem tomadas, aí só restará ao Império Ocidental e ao reino da fronteira. Bom, eles assumem a derrota ou dão início a uma guerra nuclear. Porque a vitória é impossível. Nem mesmo os reinos do oeste, o grande Império Ocidental, acreditam mais na possibilidade de vitória do reino da fronteira sobre a Ciméria. Então, se eles não acreditam mais na vitória, eles podem... Bom, o que eles podem almejar? Uma saída honrosa? Não tem mais honra em saída nenhuma. Eles mentiram tanto, mas tanto, mas tanto, sobre as forças siberianas, que seriam incompetentes, que seriam incapazes, que estariam perdendo, que dizer, ó, fomos derrotados por essas forças, agora seria humilhante. A mentira impediu eles de dizer a verdade. Eles ficaram presos no nó da própria... na própria mentira, né? Então, não tem mais o que fazer. Eles podem levar a um conflito nuclear, mas a Ciméria já se preparou para isso, nitidamente, e vem recentemente mostrando todo o seu poder nesse aspecto. em submarinos, em mísseis, inclusive hipersônicos, porta-aviões, navios, tanques, aviões, satélites, armas a laser, armas de interferência eletrônica. Então, assim, a superioridade armamentística, bélica, sumeriana, é simer... perdão, simeriana, é incontestável. Incontestável. Então, não tem mais o que fazer. Não existe saída honrosa, não existe jeito fácil, não tem mais o que negociar, até porque os simerianos não confiam mais neles, não tem mais negociação possível. Então, a sinuca de bico é, assume a derrota e recolhe sem significância ou parte para a guerra nuclear. As forças simerianas já mostraram que, em caso dessa última opção, eles também levariam uma vantagem imensa e devastadora. De modo que os impérios do Oeste ficaram sem opção. A questão é, eu me importo nem um pouco. O mundo só tem a ganhar com um império de 600 anos que só trouxe o mal com a humanidade na forma de uma doença chamada capitalismo, fez a espécie humana e o planeta. Então, em essência, eu termino dizendo, já vai tarde o acidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.